E aí galera, eu sou o Fábio Duque e você está assistindo no Tieria de Banheiro. Bom galera, já temos aqui o nosso filete branco interno, o preto que é no meio e agora vai esse branco do lado de fora, esse branco tem essa fitinha preta aqui né, essa fitinha preta ela vai aqui virado para madeira, vai ficar super chique, eu estou só com esse trechinho aqui porque ele vai vir aqui dessa pontinha até o final aqui só, daqui para lá eu vou emendar, não quero dobrar daqui para cá por ser uma curva muito fechada, difícil de fazer, com chance de dar um monte de problema, antes eu quero, ele está curvado assim, eu quero curvar ele para cá, então para facilitar o meu trabalho de colar, o que eu vou fazer aqui, bom antes de prender com fita crepe eu vou tentar simplesmente amolecer, antes amolecer o filete com secador de cabelo e só amolecer e vamos ver se ele já pega um pouco mais o contorno que eu quero dar aqui, o problema é que esquentando aí o filete não é para derreter não, é só para amolecer, o problema é que ele esquenta a minha mão também e fica bem quente, o secadorzinho de cabelo mesmo, assim, não sendo, não é um soprador térmico, mas ele, ele esquenta a minha mão também, não está dando, eu vou pegar, vamos usar outra técnica, aqui prendendo com uma fita crepe e aí sim esquentando ele, enquanto ele estiver preso aqui, para ver se fica mais tranquilo, coloca ele na posição e assim, sendo essa a camada externa do filete, né, que vai ficar muito mais evidente, vocês já vão ver mais de perto, vai ficar super chique com esse filetinho preto aqui, bom, sendo essa a camada externa do filete, precisa de um cuidado extra na colagem aqui, não tem qualquer erro aqui, vai ficar muito evidente, e é por isso que instrumentos de fábrica que vem com filetes no Redstock em geral, vem tudo pintado de preto aqui atrás, porque o pessoal cola e todos os lascados, os defeitos e tal, cobre com uma massa de alguma coisa aí e pinta por cima, né, deu para ver que ele cedeu de repente, né, e assim que realmente funciona, ele está só esquentando, esquentando, esquentando e de repente ele desaba, né, ali assim, aqui esse comprimento está ok, eu não preciso moldar ele 100% porque parte do esforço de segurar ele no lugar fica por conta da cola mesmo, né, então não precisa ter essa preocupação dele estar moldado, 100% moldado no formato aqui, mas o quanto mais, o quanto menos esforço a gente precisar fazer para ele ficar um lugar melhor, está quentinho aqui, eu acho que ele pegou o formato, pegou assim, agora ele estava curvado para o outro lado, está curvado para esse lado agora, então agora a gente pode colar ele aqui. Para colar ele aqui, eu estava usando uma técnica que era pingar o Super Bonder num palitinho e espalhar aqui, e é o que eu vou fazer de novo, eu acho, tá, a técnica funcionou, porque a gente consegue ter bastante controle, não escorre muito para fora, eu consigo segurar com a mão aqui, sem, minimizando o risco de colar os dedos, é, porque vai escapando cola e vai pegando no dedo, você está assistindo, você sente que pegou ali, tem que tirar a mão rapidinho para não colar o dedo, e aí, está aqui a minha cola, estou usando cola Alma Super, não é nem a Tech Bond, né, mas é o equivalente ao Super Bonder, né, você lê adesivo de ciano acrilato, é isso aí, e funcionou maravilhosamente bem isso aqui, ele, realmente, os filetes anteriores colaram aqui de um jeito, que não dá nem, nem se mexe mais, o negócio funcionou muito bem, como eu falei, tem gente que usa isso aqui, para colar filetes de PVC, que acho que é o caso desse aqui, usa acetona, né, você pincela a acetona, a acetona, como ela, é, ela derrete o PVC, então, ele se torna grudento e ele gruda, o, esse tubo já está difícil de abrir e fechar, de tanta sujeira de cola aqui, que acumulou, então, alguma hora, a gente acaba perdendo até o tubo, porque, é, a gente simplesmente não vai conseguir mais usar, então, beleza, coloquei aqui, aqui, apoiei bem, juntei, tem que ver se o filete está bem sentado, né, nas duas faces do, ele tem um degrauzinho, para ele aqui, é, ele tem que estar bem sentado, tanto no fundo, quanto na base, aqui, nos dois lados, né, do meu degrauzinho, e, foi, pelo menos, aqui, está a bala, ok, foi, 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 vamos dar uns minutos, então, é, eu vou repetir isso várias vezes, mas, assim, é super bom, der, seca muito rápido, né, não grudou o dedo, nada, ok, seca muito rápido, é, ou seja, bateu ali, pegou, grudou, tal, beleza, foi, agora, a gente não pode, ó, aqui, 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 está faltando, ó, aqui, não está, aqui, está faltando, vamos, vamos completar, é, o que acontece é que, assim, ela seca rápido, superficialmente, às vezes, lá dentro, ela ainda está fresca, então, não pode forçar, não pode lixar, precisa dar uma, pode dar um tempinho aí, aqui, no caso, a gente está falando de uma camada muito fininha, então, seca, vai secar rapidinho, então, a gente não, não deve ter problemas, né, mas, sim, é, para coisas maiores, tipo, usando o super bom dele para preencher madeira, você precisa tomar esse cuidado, então, agora, aqui, a gente, fecha aqui no lugar, ele, praticamente, se colou sozinho, aqui, só de encostar, vamos segurar, não, não sobrou resíduo, é, resíduo demais escorrendo pela madeira, a madeira é ruim também, que vai manchar a madeira, a hora que você fizer acabamento, vai ficar manchado, vai dar diferença, né, enfim. Bom, agora, aqui, pegou já, foi, vou dar aqui, uns 10 minutos, vou fazer outra coisa, e, aí, colar o resto aqui, agora, aqui, por exemplo, esse lado, que ele foi problemático para abrir com a tupia, então, ele tem uns defeitinhos, tem umas falinhas aqui, que vai precisar ser preenchido de algum jeito, né, é, aqui, todo cuidado aqui, vai ser pouco, né, para garantir que esse negócio vai estar sentado lá no lugar dele, né, tá, beleza, vou deixar secar aqui, essa pontinha aqui, bom, já passou um tempinho aqui e tal, acho que já pegou legal, essa pontinha aqui, quero dobrar ela um pouquinho para baixo, só para ajudar na minha curva ali, então, vamos esquentar com o secador de cabelo, e ir forçando ela para baixo, dessa vez, usando a fonte de calor bem longe, está chegando calor, sim, aqui, eu estou com o secador de cabelo, uma coisa de um palmo aqui, de distância, aí, dobrou, então, lembrando que a ideia é amolecer, e não derreter o filete, vamos dar uma olhada melhor aqui, aqui, agora sim, já está começando a ajudar na curvinha, a hora que o outro filete chegar, ele fecha aqui, para ver que mais, mais ou menos um minuto soprando aqui, agora essa pontinha aqui, ela vai ser cortada, lixada de algum jeito, sei lá o que eu vou fazer, não, na verdade, eu sei muito bem o que eu vou fazer, vou ter que tirar realmente o excesso aqui, para o outro filete vir aqui, e fechar ele em cima, então, vamos ver o que aconteceu, fica bem quente, fica quente de queimar a mão mesmo, isso aqui, mesmo com um secadorzinho de cabelo, acho que agora está bem mais tranquilo para colar, está cheio de resto de cola de fita crepe, até aí, isso aí não é nada, beleza, só que agora vou querer, acho que é outro ângulo, para olhar eu colando aqui assim, você precisa trabalhar rápido, mas também não precisa ser assim, uma loucura, só uma coisa ruim de, pingou para fora, então vamos lá, primeiro esse pedacinho aqui, primeiro esse trecho, então, a gente, então quanto mais, talvez avançar por partes aqui, mais tranquilo, então o super bonder, coloca para o lado, tem cola escorrendo para fora aqui, grudou na minha luva, estou sentindo meu dedo esquentar, o que é mau sinal, opa, estou fazendo bastante força aqui, e com medo de pegar nos dedos, mas eu acho que não, porque foi cola demais, acho que colou no lugar, e não colou meus dedos, agora aqui ficou tudo cheio de sujeira, de fiapo, da luva, e tal, ainda bem que eu estava de luva, senão eu realmente teria colado profundamente meu dedo, aqui na dobrinha, aqui em cima, ficou um espacinho mesmo, aliás, essa dobrinha, vai me dar bastante trabalho, vou pôr um pingo aqui dentro, para preencher esse buraco, desde já, um pingo ali, ok, vamos dar mais um tempinho, o filete vai ser lixado por fora, ele vai ser lixado, lógico que, uma lixa bem fininha, aqui e tal, só para igualar, para tirar alguma diferença que tenha, entre a madeira, e o nível dele, aqui por exemplo, não ficou quase desnível nenhum, aqui ficou super liso, agora aqui ficou um pouquinho mais, então assim, isso aqui vai estragar um pouco, o resultado final, mas aí né, paciência, e agora aqui, nesse trecho, ele vai entrar aqui, por baixo da escala né, e precisa vir bem sentadinho aqui também, bonitinho, e é por isso que eu vou colar ele em outra posição, vou prender o braço aqui em pé outra vez, vou fazer o seguinte, vou prender ele primeiro, vou prender isso aqui, com a nossa amiga fita crepe, vou deixar ele descansar aqui, antes de dar sequência, dar um tempinho para descansar, o que eu costumo fazer aqui, é o seguinte, se está cheirando, se estou sentindo o cheiro de super bonder, eu não mexo, então espero, pelo menos o cheiro dissipar, para eu ter mais confiança, que está seco, ok, já dei um descanso aqui, agora, vai ser colado essa parte, essa fitinha preta aqui, vai dar um destaque, vai ficar super legal, e, eu estava com medo de ela, soltar nessa, curvação toda, mas não, está aqui, está inteiro, então, então vamos lá, eu estou com a mão já bem machucada, de fazer tanta força, para abrir esse tubinho, emperrado de cola, existem, por aí, tem lojas de luteria, que vendem, uns bicos, aplicadores de, de super bonder, finos, que você, é quase como uma cirinha, ele é curvo, você enfia ele lá no meio, e, e dispara, super bonder lá, no fundo, dos lugares onde você precisa, é que eu simplesmente, não comprei, agora, aqui, minha preocupação, é ele ficar sentado, bem no fundo, como sempre, essa é a minha preocupação, nesse processo todo, colei o dedo, não, acho que talvez, uma forma da gente, evitar que cole os dedos, é ficar mexendo, os dedos o tempo todo, mas, mantendo constantemente, a pressão, aqui em cima, assim, é mesmo, não colando o dedo, efetivamente, em cima, você vai terminar, atividade cheia, de resíduos de super bonder, nos dedos, isso é normal, pelo menos, para mim, é normal, e aí, você faz assim, você espalha um óleo, um óleo de amêndoa, na mão, assim, qualquer coisa, espalha bem, esfrega bem, tal, depois, lava a mão, com água morna, fica esfregando um tempo, que aí, vai, bom, essa aqui, era a minha preocupação, saiu legal, está uma linha retinha aqui, ele não está todo torto, vamos lá, vamos dar uma olhada por cima, beleza, está legal, está legal, está legal, está legal, então, aqui assim, opa, aqui assim, está legal, algumas coisinhas, dá para ver, que não ficou tão legal, do tipo, essa curva aqui, não está tão bonitinha, né, infelizmente, mas aí, a gente vai, depois, lixar, e arredondar, tal, para dar uma compensada, bom, já está dando uma cara, bem legal aqui, para ele, dá para ver o sanduichinho, aqui de filete, é um negócio muito chique, mesmo estando nesse estado aqui, aqui, na ponta, eu vou tirar, esse excesso, essa curva, para o, e fazer uma continuidade, dessa curvatura aqui, fechando, porque aí, o próximo filete, vai vir, vai passar por cima desse, eu vou ter que tirar isso aqui, mas aí, eu vou deixar mais tempo, só que secando, que eu pus um pouquinho mais de cola aqui, para dar um reforço, que eu vou lixar, aqui em cima, tal, e aqui também, aqui embaixo também, tirar, deixar secar bem, para poder tirar, esse excesso aqui, né, afinal, aqui em cima, vai vir a escala, agora, eu quero fazer uma outra coisa, que é o seguinte, aqui, não está a luz, vou deixar um tempo, secando isso aqui, para dar uma segurança, e eu vou, dar um reforço na cola, aqui em volta de tudo, como o filete branco, ainda está mais alto, né, do que o redstock, ele forma, ele forma já uma parede, aqui, e eu vou, espalhar cola, ao longo dessa, dessa parede aqui, para dar uma segurança adicional, vai escorrer por cima da madeira, vai, eu gostaria que isso não acontecesse, porque, eu ainda estou decidindo, como é que eu vou fazer o acabamento, desse redstock, ele está com muitas emendas, muitas manchas de cola, já, e eu não sei, o que vai acontecer, mesmo, se eu quiser aplicar um corante, como tem resto de cola, o corante não pega, então, talvez, assim, com essa guitarra, já vai chamar bastante atenção, talvez, eu use, simplesmente, um, pinte de preto, mesmo, à frente do redstock, porque os filetes, já vão dar o destaque, no contorno, tal, e como vai ser uma guitarra, mais para o metal, mesmo, fica mais metal, também, poderia fazer, o corpo vai ser o sunburst, né, essa guitarra, já está decidido, vai ser um sunburst, do verde para o preto, isso já está resolvido, poderia fazer, o mesmo sunburst, no redstock, mas, ia chamar muito atenção, ia ficar muito exagerado, de coisa, e de enfeite, e aí, eu já não queria, essa parte aqui, no final, é bastante importante, está bem preenchida, aqui, mas, sem exagero de cola, também, para não, não atrapalhar, a colagem da escala, bom, acho que deu, né, galera, agora, vou deixar isso aqui, secar bem, deixar realmente, um tempinho aqui, tirar esse excesso aqui, eu vou deixar lá para frente, agora, esse excesso aqui, vou precisar tirar ele, para conseguir continuar colando, né, eu acho que, daqui, da pontinha, até o final, a finalização, da volta, eu não vou cortar mais, o filete não, vai ser numa, vai ser numa tacada só, que vai ser bem desafiadora, também, então, bom, é isso aí, ok, vamos tentar, tirar esse excesso aqui, vamos ver se a cola, se essa cola aqui, já nos permite, se aqui, já está seco, o suficiente, vou pegar com um palito, de sorvete aqui, para, para me apoiar, e não estou conseguindo, se precisar, vou colar, não rolar assim mesmo, vamos ver, pelo menos, para um primeiro, para um começo aqui, eu acho que vai estar, super firme, então, agora, ele aqui, vai seguir, essa curva, porque o próximo, o filete, vai passar por cima desse, por cima não, pela frente, né, isso aqui, é um trabalho, super meticuloso, com muita coisa, para dar errado, ou, errado, eu não diria, mas, para ficar feio, depois, eu vou mostrar, para vocês, instrumentos, que eu fiz antes, problemas, que eu tive, que eu já estou, aqui, preparado, para, tentar evitar, ou para lidar, com eles, depois que eles, acontecerem, problemas, esses, tipo, o filete, sobrar muito, para fora, aqui, né, o ideal, era sobrar, um pouquinho, de madeira, aqui, eu já estou vendo, que não vai sobrar, está sobrando, o filete, para fora, que eu não passei, muito a atopia, porque, eu comecei, a ficar com medo, da atopia, então, não fiquei, mexendo muito, nela, esse tipo, de coisa, se tiver, sobrando, um pouquinho, de madeira, aí é melhor, mas, mais tranquilo, de lidar, você vai, lixando, de pouquinho, a madeira, até chegar, no nível, do filete, depois, lixar tudo, com uma lixa, bem fininha, de qualquer jeito, é o que a gente, vai fazer aqui, lixar tudo, com uma lixa, bem fininha, inclusive, por cima, do filete, mas, aí, no filete, assim, com uma lixa, 320, para, daí, para mais fina, afinal, isso aqui é plástico, ele lixa, com muita facilidade, e, o super bonder, ele, depois, de devidamente seco, ele, dá uma, ele gruda, no PVC, de uma forma, que, fica muito resistente, então, assim, se você, colou, minimamente, bem, não, há motivo, para se preocupar, se isso aqui, vai escapar, porque, ele, não vai, não vai escapar, então, estamos avançando, aqui, aqui, vai vir direto, aqui, um pouco, fora de foco, mas, acho que, deu para entender, né, aqui, atrás, já, virou, uma pedra, e, a cola, não, está 100% seca, ainda não, porque, ainda, estou sentindo, o cheiro, ok, vamos, agora, colar, nosso, filete branco, do outro lado, a nossa, fitinha preta, vai, na direção, da madeira, pelo amor de Deus, se colar, assim, hora que lixar, vai perder, né, então, vai aqui, na direção, da madeira, já, estou vendo, uns lascadinhos, buraquinhos, que vai ter que preencher, desde já, agora, aqui, eu vou deixar, desse lado, a sobra, para fechar, aqui, e, desse lado, a sobra, para fechar, aqui, e, aqui, está bom, está legal, eu vou aplicar, a técnica, do secador, de cabelo, aqui, nele, por desencargo, de consciência, porque ele já está, praticamente, no formato, aqui, que ele vai ficar, então, aliás, não tem o menor sentido, eu vou fazer isso aqui, aplicar, o secador, de cabelo, aqui, num negócio, que já está, no jeito, né, mas, vamos lá, está quente, para caramba, que dá, para queimar a mão, esse negócio, deixa ele esfriar, aí, eu já estou, tendo que usar, um alicate, para abrir, isso aqui, de tão, estragado, que está, a rosca, por isso, acho que não vale a pena, comprar, o tubo, muito grande, que você pode perder, a qualquer momento, uma hora, não vou conseguir mais usar, esse negócio, e, e, vou perder o resto da cola, não sei, que você vai usar, uma quantidade muito grande, de uma vez, espalha, a primeira passada, a primeira passada, é a mais fácil, porque, obviamente, a gente está vendo, com tranquilidade, por isso, que na primeira colagem, eu vou preferir, colar essa área grande, aqui, de uma vez, para, para ter uma segurança, que, o filete, já vai estar, no caminho certo, e, já vou passar, um pouquinho, na curvinha, também, que se der, eu já vou forçar, ele, um pouquinho, para, para, para virar, aqui, ok, vamos ver se está, na posição legal, tá, então, foi, aqui, então, apertando, para baixo, apertando, nas, em todas as direções, então, apertando, para lá, e para cá, certo, sentir, resto de cola, no dedo, pelo menos, até aqui, fomo, fomo bem, mas, ele segue, uma curvinha, aqui, nessa direção, e, esse aqui, vai vir, vai cobrir, ali, vai dar, para ver a emenda, vai, vai dar, para ver a emenda, sim, ufa, aqui, tá, ficou legal, ficou certinho, isso aqui, depois de colado, vira uma pedra, e, aqui, dá para ver o quanto ele cedeu, né, aqui, a dificuldade é que ele, ele está esquentando, esquentando, de repente, ele cede, vai embora de uma vez, né, então, cuidado aqui, deixa ele esfriar, no formato que eu quero que fique, ok, o braço, está preso aqui, vamos deitar ele, para poder dar uma olhada, putz, ficou excelente, então, a gente já pode colar, mais esse pedacinho aqui, agora, agora merece um zoom, ok, agora vamos colar, aqui, essa curvinha, e, até aqui, viemos bem, acho que, o resultado final, vai ficar bom, ele não vai vir, mais do que isso, não, então, deixa eu fazer uma manobra, usada aqui, pinga a cola direto, aqui nesse espaço, foi, 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 foi até demais, vocês viram grudando a luva aqui, né, se existir uma luva, eu nunca pesquisei isso, de um material que não pega a Super Bonder, seria um negócio fantástico, para se trabalhar aqui, né, então, agora aqui, ele está, está sentadinho, legal, ali embaixo, aqui também, então, vamos segurar aqui, até a cola dar pega, o que ele já pegou, agora eu quero, se forçar, que ele até cola, mas, pode quebrar, basicamente, pode quebrar, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esquentando, e forçando ele, para o lugar, deixa ele esfriar, aqui, comigo, já forçando na posição, e de pouquinho, para evitar, que ele derreta, e caia, e amoleça, tudo de uma vez, já pegou um pouquinho, o formato aqui, vamos de novo, agora, progrediu bem, aqui, já estamos começando, a ficar com um headstock, com uma cara de headstock, ele pegou, pegou o formatinho, legal aqui, então, acho que agora, eu terei que fazer, outra manobra, ousada, de jogar o super bonder, direto ali, pela dificuldade, que vai ser espalhar, com palito, aqui, bom, aqui na frente, nessa área, eu até consigo, jogar com palito, agora aqui, não muito, então, vamos lá, primeiro, com o palito, opa, escorreu ali, tudo, tomar cuidado, para não colar, o braço, na bancada, ok, agora aqui, a gente bota, um pingo direto, um pingo não, talvez até menos, do que um pingo, beleza, fechei, a cola, acho que eu já falei, mas, usem sempre, óculos de proteção, nessas etapas, porque, pode, respingar cola, nos seus olhos, por exemplo, outro dia, que eu derrubei, a, a tampa, do super bonder, e, eu derrubei, a tampa, no chão, e deu, para sentir, uns respingos, de super bonder, na minha perna, é, muito pequenininhos, tal, eu nem vi depois, nem achei eles, eles depois, mas, assim como, voou na minha perna, numa dessa, pode voar no seu olho, né, e super bonder no olho, não vai ser legal, e colou, colado, hein, ok, acho que, acho que foi, então a gente já começa, a ficar com um headstock, que está parecendo, mais um headstock, ufa, aqui, eu vou pôr um pingo de, adicional do super bonder, bom, mas não agora, vamos terminar de colar ele, né, para cá, ainda falta esse pedaço, obviamente, mas, putz, essa aqui, era uma grande preocupação minha, foi, ficou legal, é, de outras vezes, que eu fiz esse tipo de coisa, eu fiz o filete vindo, como era, eu fiz headstocks mais, pontudos, eu fazia ele, até aqui, esse tipo de emenda, que eu fiz aqui nesse bico, eu fazia em todos eles, né, então, era mais fácil, do que ficar curvando toda hora, agora, aqui, como é curvo, é tanto difícil curvar, quanto, é, é tão difícil curvar, quanto, emendar, né, então, então, enfim, agora, vamos para, para essa última etapa aqui, beleza, e aqui, né, a gente dá muita vontade de cortar aqui a ponta, para ver como vai ficar, mas vamos resistir a tentação, para a gente garantir que vai ficar bem colado, e, aliás, eu vou fazer o seguinte, ok, deu para ver que ficou um espacinho aqui, minúsculo, mas aí, depois eu vou vir espalhando cola por aqui tudo, vai fechar, e, é assim, problemas com resistência, não devemos ter, né, mas é problemas com, eventualmente, não ficar muito bem colado, coisa assim, ou, não ficar alinhado, aqui, não ficar nivelado, o filete com, com o headstock, que eu sei que é um problema que vai ter em alguns pontos aqui, que eu vou precisar pensar como contornar, também, vou comentar, olha aqui o que eu temia, acho que deu para ver, na hora que ele, ele, começou a querer escorregar para baixo, está quente para caramba, estou sentindo meu dedo queimando aqui, por isso que chega no fim do dia, a gente está com as mãos tudo doloridas, vamos agora, espalhar a cola aqui, na borda, a volta toda, depois dá para fazer isso, também aqui por baixo, ok, muito cuidado para não encostar em nada disso aqui mais, assim por enquanto, já dá quase, já dá, já dá para terminar aqui, isso aqui depois de seco, todo esse monte de cola, vira tudo uma pedra, aqui dá para dar uma, melhorar a curvatura aqui um pouco, vou tentar dar um zoom, para vocês verem melhor, aqui assim, só que eu vou deixar o headstock em pé, para eu conseguir ver aqui melhor, o que eu estou fazendo, mas antes vamos, curvar ele um pouquinho mais, eu estou com uma ideia para esse headstock agora, que é o seguinte, depois que estiver lixado aqui tudo, se ele ficar com muita mancha de super bonder, é passar super bonder em tudo, deixa por igual, e aí deixaria assim como, o acabamento dele, que é uma opção, então é uma opção sim, ok, vamos lá, para agora terminar, terminar, a colagem, ainda falta aquele pingo final, que eu quero dar na pontinha, derrubei o palito, de dente cheio de cola, no chão, não vou pegar agora, depois o jeito de tirar, não, tenho um pouco de receio aqui, de exagerar também na cola, aqui, porque, e olha o que eu acabei fazendo, acabei respingando, justamente porque aqui, vai vir a cola de madeira, para colar a escala em cima, enfim, espalhei cola aqui, coloquei um pingo, bem aqui no cantinho, aqui o filetinho preto, aparecendo aqui na borda, vai ser sensacional, isso aqui vai ficar muito bonito, agora, está cheio de cola, esse negócio, vamos deixar ele descansar, e ter certeza, que essa cola vai secar muito bem, especialmente, quando você faz bolhas, de super bonder, que nem aqui, demora para secar mesmo, as aparências enganam, e estamos caminhando bem, acho que, ficou bem legal, está ficando bem legal, isso aqui, então é isso aí, no momento é isso aí, porque esse negócio, já está um tempão secando, então, vamos cortar esse excesso aqui, e esse excesso aqui, só, um pouquinho, é porque, estou com medo, desse negócio quebrar, assim exposto, e não é assim, mesmo tendo, já várias horas, colado, ainda tem cheiro, de super bonder por aqui, então, então, muito cuidado, depois eu vou dar o zoom, para vocês irem mais de pertinho aqui, bom, o que a gente tem aqui, a gente está dando, para vocês verem aqui, a emenda, talvez, quando lixar um pouquinho, mais fino, vai dar uma melhorada, tirei aqui, os excessos, então, aqui assim, já estaria pronto, para colar a escala, e esse filete branco, mais grosso, ele continua, na escala, ele vai continuar, na escala, e, aqui, esse filete branco, ainda está mais alto, que o resto, aqui eu vou esperar, até amanhã, talvez, para lixar, tirar os excessos, quer dizer, porque eu não vou mais mexer, com isso hoje, mas, tirar os excessos aqui, para deixar tudo, no mesmo nível, mas já está, está bacana, aqui está bem bonito, isso é uma coisa, e, enfim, acho que, de filete, por enquanto, é isso, no headstock, não vou ficar, lixando demais, aqui ainda, como eu falei, ainda vamos, ainda vamos mexer bastante, fazer todo o shape, do braço, aqui atrás, tem que ir a escala, tem um monte de coisa, então, acho que não vale a pena, ficar com muita, muito detalhe, agora, enfim, agora, o próximo passo, é colar a escala mesmo, bom galera, eu sei, vocês já não me aguentam, mas, ouvi falar, de filete, e, infelizmente, é um negócio, que a gente vai falar, bastante aqui ainda, bom, está colado, aqui no headstock, ainda passei o estilete, um pouquinho aqui do lado, para ver como é que vai ser, mas, foi bem tranquilo, para nivelar, então, assim, agora, pelo menos aqui, nesse pedaço, a madeira do headstock, está nivelado, com os filetes, né, aqui na frente também, está bem liso, está na lixa 150, a gente vai afinar, esse negócio, né, vai, vai para uma lixa, mais fina assim, a colagem dos filetes, deu super bom, ficou bem regular, tal, está bem legal, não dá para reclamar, acho que eu já falei isso, um milhão de vezes, mas eu vou repetir, que o legal do filete, é ele deixar bem definido, bem marcado, o design do headstock, então, se você não tem filete, tem um headstock, simplesmente pintado de preto, ele não aparece, né, não vai aparecer o design, assim, ele fica um pouco, não dá um destaque, para o design, contraram assim, os filetes, eles vão fazer, o contorno, pular, aqui, bom, o filete, ele vem e termina aqui, ele chega por baixo, da escala, né, dos dois lados, obviamente, essa fitinha preta aqui, foi sensacional, uma ideia que eu fiz, por acaso, porque eu tinha encomendado, esse filete preto errado, veio esse aqui, e a pessoa que me vendeu, sugeriu fazer isso, gostei bastante, foi bem legal, bem legal, e, esse filetinho preto, vai ter na escala também, então agora, preciso comer aqui, né, então, assim como aqui, a gente arrancou um degrau, vou fazer a mesma coisa aqui, na escala, para colar o filete, e antes de colar o filete, vamos ter que aprofundar, aqui, os slots e tal, estamos progredindo, gostei bastante, disso aqui, assim, resultado muito bom, e, realmente muito bom, então tá, então é isso aí, acho que esse vídeo já ficou longo demais, e, ainda tem bastante trabalho para fazer, bastante mesmo, bastante mesmo, em termos de tempo, né, seus trabalhos de maior sujeirada, já foi, exceto, quando for fazer o shape do braço, aqui vai sair bastante sujeira também, beleza, a gente vê, a escala está bem colada, está direitinho, mas ainda vai ficar secando, mais umas horas, e é isso aí, valeu!